Como é seu nome? Osvaldo Então, o senhor Osvaldo Ele pegou, puxou assim meu cabelo Ai, que delícia Depois ele pegou meu pescoço Ele começou a tosser meu pescoço que nem uma galinha Porque eu gosto quando ele pega com uma galinha assim E quebra meu pescoço Osvaldo, você acredita que depois Ele quis namorar? Acredita eu Não, não quero namorar não Aí depois que eu recusei, no outro dia eu quis namorar Com o menino, sabe? Porque eu sou atária A gente só valoriza depois que perde, sabe? Professora, só não congeu as provas Não, Neuris, eu tenho várias turmas Ah, nojento E aí, meus alunos, fizeram a tarefa de casa? Não, eu tenho vários professores Ai, professora Nem doeu Alô, amiga, amiga Hoje eu acordei com tanto sono Eu fingi pra minha mãe que tava doente Só pra não ir pra aula hoje Amiga, pois tu perdeu Porque hoje na escola foi perfeito A professora de matemática passou atividade em angra besta De duas questões E deu oito pontos pra cada aluno A professora de química falou Que quem dormisse na sala de aula hoje Ela dava sete pontos Todo mundo dormiu Sério? O professor de ciência falou Que quem foi hoje Já tá passado de ano Que ele vai dar dez pra todo mundo Amiga, não acabou não A merenda hoje Era cachorro quente Quem não gostava de cachorro quente Tinha arroz com sarginho e feijão, moleque No intervalo, amiga Fresno e Rosa de Sarão Foram cantar na escola hoje De graça Eu vou morrer Vou abrir ali na cozinha Beber um veneno Já volto, viu? Queria tanto ficar com ela Mas ela parece ser tão séria E tão madura pra mim Se eu passar do Porsche Antes que aquele carro passe por mim Eu vou ser rica e famosa Ai Ai, que droga Ai, brincadeira, velha besta Até parece que Nada a ver, né? Vou tentar de novo Se eu passar desse Porsche Antes que esse carro passe por mim Eu vou ser rica e famosa Igual a história Eu consegui Meu Deus Eu consegui Eu vou ser rica Ei, ei, ei Didi Eu vou ser rica Uuuuua Que delícia Eu sou super paciente Sou super zen Super vibes Ah, é super fácil É só virar à esquerda Que você vai chegar lá Não entendi direito Repete, por favor É só virar à esquerda Ai, eu não entendi Repete de novo, por favor Só virar à esquerda, bosta O que tem difícil nisso? Se Deus disser sim Eu aceito Se Deus disser não Pra mim tá perfeito Ahn, não Ai, que certeza Por quê? Por favor Por quê? Nossa, isso tá muito fácil Eu nem vou anotar Porque eu já aprendi Hoje eu já comecei Com pergunta difícil Meu nome Como é meu nome? Gente, qual é a data de hoje? Quer comer bosta? Eu não aguento mais Sofrer por amor Ele não me quer Eu fico querendo Eu fico sofrendo Amiga, eu tô vendo aqui Que tu vai casar com o José Vai ter cinco filhos Não vai morar nos Estados Unidos Vai morar no Rio de Janeiro Amigas Hoje a gente comeu areia Hoje eu quero comer bosta Eu pi-ti-pi Amo é pi-ti-pi Ami que pi-ti-pi Pi Eu não sei falar não, gente Cadou Amém, cadou aqui Não fui eu Não fui eu Ela que é grande, né? Um fechão Muitas frases cani sim Like a amber faris I, I, I go to night From, I mean Names, fusions Pixens, rations Lentros Pode bora forte Calma Mariana, é só um corte próximo ao coração pra tirar um tumor Mas doutora, meu amor é Mariana Eu sei, Mariana é meu nome Minha mãe, é porque tu é burra, eu já falei Toda vez que ele fala, ah, tu vai correr atrás dele E vou mesmo, porque ele paga lanche pra mim, eu vou sim Mulher, tu se vende muito fácil, é por isso que é rapariga velho Rapariga é você Rapariga é o cunhão, pega o cu teu irmão Rapariga é farinha, pega tua mãe e tua madrinha Rapariga é a avó, pega tua mãe e tua avó Rapariga é fiado, pega tua pai e o java Ei, 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 eu não esqueci não, cadê a minha calcinha, hein Que eu te prestei naquele dia na sede Deixa, mas tu é tua mentirosa, que nem calcinha eu uso, cara Pegou sim, devolva, filha Pode devolver, senão eu não vou parar na delegacia Eu tô falando logo, tô falando logo Não peguei, não peguei, não peguei Caraca, eu ia, queimava Queima, ia, ia Tiago, tu fica com essa moral só porque eu não dormi na tua casa aqui hoje Mas se tu tivesse na minha casa pra passar fome Vem pra porrada, vem pra porrada, vem, vem, vem E tem eu dormir no banheiro pra aprender A banheira Tem certeza que a senhora não quer ajuda? Ai, a senhora tá olhando Tá, tá bom Tô aqui, tá bom? Tá Qualquer coisa dá um grito que ela pareça Moça, tem essa camisa aqui? Oi, tomou no pé? Ah, tem sim, senhora Ai, sai daqui! Eu tô atendendo ela, não venha com essa não, viu, moche? Ladrona de cliente Quem que a senhora quer? Essa camisa aqui, tomou no pé Tem sim, vai querer Olha aqui, senhora, sua blusa é pé Quanto é? Sabelé não, 10 reais Divide em três vezes Ah, mamara, divide em três vezes 10 reais Vai levar um, vai? Não Ei, não, tô brincando, volta aqui Não bati minha meta não, leva alguma coisa, por favor Eu não quero mais, não gosto desse atendimento Você vai levar sim Ah, vai levar sim, vai levar sim Vai levar sim, vai levar sim Eu me lato Eu não quero Se comprar 300 reais, você compõe ao trator Então por que que a água é definida como H2O? Gente, H é de heterogênea O 2, eu não sei do que que é O O é de ovo porque ele ferve o ovo Entenderam? Sim! Entendeu alguma coisa? Entendi nada Não entendi nada Entendi nada